Alô, você! A gente tá fazendo a correção do gabarito. Estou oficial. Vamos dar rodada no prédio aqui rapidinho? Então eu tô aqui com o Pedro Canezinho, ó. Fala aí. Ih, o Pedro Canezinho, nosso menino de ouro aí. Fala aí, Canezinho. Tá? Beleza? Galera, é muito bom a gente tá fazendo esse trabalho aqui pra mostrar que não tava calhado, tá? Desculpa aqui, Canezinho. Os professores baixaram a prova, eles tão corrigindo em dupla, tá? O Leone... Primeiro que a gente corriga individual e depois junta tudo pra confirmar todos os gabaritos também. Até porque tem sempre a dúvida ali, eu tava falando com os meninos de informática, tem uma que eles são passíveis de anulação, não atrapalhar não, cara. Vai lá. Manda aí, Leone. Sabe que o Leone tá perdendo a virgindade e você cuida dele, tá? Tá nervoso, tá nervoso. Mas é uma responsabilidade, né, Leone? Exatamente isso que eu falei. Alô, você. Então, galera, ó. Tô com o Lucas aqui. Bate aí, Lucas. Lucas é nosso gerente aqui. O João Paulo acabou de fazer podcast comigo aqui, né? Fala aí, falando sobre as impressões da informática. O Murilão, o que a gente tava falando aqui? Se não estudar informática pros concursos de polícia? Tá lascado. Tá perdido. Tá lascado. Não tem mais esse negócio de não gosta. E, cara, a gente fazendo... Galera, a gente fazendo o podcast ali das impressões da prova da judiaria, porque pelo que vocês me mostraram, de sete, seis ali... Pô, cara. E vocês mandaram quantas no gabarito extraficial? Na revisão. Na revisão, na revisão. Três na lata. Três na lata. Pô, o Lazarento, cara. Se ele tivesse estudado o mínimo e tivesse feito inteiro, ele salvava três ali pra gente buscar uma nota de corte. Valeu, galera. Tamo junto, João. Vamos mandar, galera? Aí, aqui, funciona assim. Você tem uma noção? Tô com a rapaziada de geopolítica aqui. Tava pedindo auxílio ao Resende, que é os universitários. Eu conheço. Quando eu olho de fora, eu já sei. É equipe unida, chefe. É equipe unida. E triga mais liso que não sei o quê. Não vou perturbar vocês, não. Deixa eles aí. Tamo junto. E aqui, galera, o que vocês podem reparar? Todo mundo que faz gabarito extraficial ou faz supervisão, é uma bagunça. O nego faz na salinha, transmissão, agora tem hangout. Não é crítica. Cada um que sou cada um, pô. Eu tô dizendo que a gente traz todo mundo pro prédio principal. Nós somos três prédios aqui em Cascavela, no Paraná. Há dois prédios em São Paulo. Estúdio em Fortaleza, Rio de Janeiro, nossa unidade Porto Velho, que é uma unidade de M&A. Aí a gente tem aqui, eu tô com a galera do Pedagógico, tá? A Fran é diretora do Pedagógico, a galera do Tecnologia, a editora tá acompanhando. Eu tô com o Diego e tô com o Newton fazendo a correção aqui de, possivelmente, de... Estão fazendo condicional quantos? Sete de condicional, cinco de um ano. Mas um dos com chance de anulação. Ô, pesou, hein? Pô, 12, vieram 12, pô. É, né? Mas, cara, a gente... Você tinha cantado... Eu tô com um vídeo teu, aquele vídeo que a gente fez na outra supervisão, foi do simulado. Você falando assim, quando extraíram noções de... A gente já não sabe mais o que vem. Lembra? Cara, eu tô com esse vídeo gravado. Depois a gente vai pegar o trecho dele falando... A gente tá no gabarito texto oficial da prova. Mas a gente fez a supervisão de véspera do edital simulado. E o Diogo já tava avisando, ó, arrancou noção, a gente não sabe o que vem. Pode ser que venha pesado. Mas depois a gente vai lá fazer as impressões. Tô com a Sheila, que é a Sheila e o Gaúcho. O Gaúcho tá aqui. São as pessoas que te atendem. Ela é a nossa gerente lá do call center. Ela que, quando você conversa sobre o somais e cursos mais... Que você precisa de mais informação, é sempre com ela. A Ana do Pedagógico, dá um beijo. A Ana cuida do Pedagógico e Administrativo. Lana, chefe do Pedagógico e Presencial. A gente tá com a galera do marketing aqui, todo mundo trabalhando. E o Alan. A questão da prova na Semana Alucinante. Ah, show de bola. Cadê? Show de bola. Questão 36 da Semana Alucinante. Mesmo texto, só que tinha um cálculo. Isso aqui foi só a definição, só a parte teórica. E foi a mesma questão. Mostra aí pra galera. Show de bola. Depois a gente vai postar. Olha, o professor tá aqui com o que ele deu na Semana Alucinante e o que caiu na prova. O cara que assistiu Semana Alucinante brincou. Show de bola. As 5 questões estavam lá. E nível de 0 a 10 de física, do contexto de matéria, dificuldade? Dificuldade, pro cara que resolveu estudar no final do tempo, 5. Pro cara que seguiu ali, mantendo o menor tempo possível de estudo, 1. Pô, sabe o que é foda? Tá acabando de falar com as meninas... Não precisava abandonar. Tô falando com a menina de informática ali, os caras falaram que de 7, uma tava pesada, as outras tava fazíveis. Cara, parabéns, cara. É isso aí. Abandonar, a gente não abandona a matéria. Ali, galera, ó. Tá o Alexandre Soares. Olha que bacana, ó. Tá trancado aqui, ó. Por quê? Alexandre e Jean, eles fazem a correção individual, depois eles batem ela. Aí, pra você ver o nível de profissionalismo do Alphacom. Vamos descer aqui agora, que a gente vai ver. O que a gente faz? A gente separa, né? Eu acho que tô com mais de 20 professores aqui hoje, depois eu vou contar. Que fizeram a supervisão de véspera ontem e hoje ficaram pro gabarito extraoficial, né? A gente teve 270 mil visualizações. Inclusive, tá no YouTube aqui, até agora tava, né? Da supervisão de véspera. E eu tô com a meninada, eles estão todos separados. Aqui, ó, tá o time de penal, processo e leis. Na verdade, processo não, né? Processo tá com vocês ou tá com... Processo e leis e penal. É, aí a gente juntou os núcleos, né? O canezinho, ficou o núcleo de português, núcleo das exatas. Aí, aqui tá o núcleo da meninada de penal. Não vou atrapalhar eles, não. Só vou dar um... Como é que veio o nível da prova? Cara, veio um nível bacana pros alunos. A redação do livro. Ué, mulher. Ô, deixa eu só te perguntar. Peraí, aguenta aí, aguenta aí. Não, calma, calma. Só vou perguntar. Veio mesmo... Ah, porque tirou noções de direito lá. Pesou mais um pouquinho? Pesou. O Diogo tava falando a mesma coisa. Só que penal, ao mesmo tempo que pesou, limitou. Porque eles ficaram em dois crimes, cara. Dois artigos. Cinco questões. Dois artigos. Bateram o quê? Bateram só corrupção ativa, duas, e três de alteração de chacis. Mas beleza. Pega aí pesado. Essa aí, cara, faz parte do show, né? A PF vai vir rasgando pelas laterais. E aí, galera, ó. Você vê. A gente vai... Tem alguém na minha sala ou não, né? Não, tem não. Vai, cadê o pessoal de exatas? Matemática? Será que tá lá embaixo? A gente tá aplicando já a correção. Ah, estão aplicando. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui na hora que eles estão aplicando a correção. E essa aqui eu vou tomar, por exemplo, nas minhas aulas, por exemplo, de churrasco. Não, é a galera do direito administrativo, ó. Bastou a história pra acertar a questão do 1987. Esse aqui é o nosso estúdio de transmissão, ó. Então eu não quero atrapalhar. Ótimo público é em ti. Vamos caçar o Arruda. O Arruda não tá aí? Eu não vi. É, vamos lá, vamos ver lá embaixo. Ah, exata, né, cara? Quando some é porque fodeu. Né? Oi. Alô, você. Repete aí. Das oito, seis eu matei. Show de bola. Seis, eu tenho um sonado, cara. Show de bola, parabéns. Não é à toa que votaram em você, você. E oi, 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 tem de ganhar o prêmio lá. Porra. Galera, eu gosto de você, né, cara? Parabéns, cara. Desculpa aí. É que eu fico nos bastidores fazendo um trabalho difícil, cara. Tá tudo certo. Show de bola. Matamos seis, cara. Agora, olha, quantas questões vieram? Oito. Tá, pergunta. Precisava ter abandonado o inglês? Porra, não podia. A gente matou seis das oito. Seis e as outras duas de nível fácil. Era só interpretar. Então, todo mundo tinha condição de matar as oito. Que a maior parte do país vai deixar em branco por medo. Cara, mas aí agora começa. O cara deixa a inglês em branco. Física, o Alan tava falando lá, cara, o nível 1. Tranquilo. Pra quem tava estudando. Tranquilo. E informática até eu fiz na hora ali. Falei, pô, tá de sacanagem, cara. Parabéns, cara. Tamo junto. Vamos lá entrar aqui. O time é muito forte. Muito forte, né? Show de bola. Agora, olha, nós estamos a caça. Olha que maneiro. Passou por onde passar aqui. Quem? O Arruda. Passou por onde? Então, provavelmente, o Gustavo tá naquela primeira sala. Tá, vamos tentar ver lá. Cara, você viu o... Viu o... Ô, Arruda, vem cá. Opa. O bairro tá chorando aqui, emocionado. Você viu? Deu as oito, ele deu as seis questões. O Alan mostrando a questão da semana. Ontem a gente fez o questão potencial de prova. A gente fez o gráfico, que é a questão. Por sorte, eu te filmei e nós tiramos a foto. Ele falou, cara, a gente, naquela... Naquelas, nos intervalos de questão potencial, a gente escolheu um assunto que foi em função do segundo grau, matemática e física. Quem assistiu aquilo lá, nós falamos a questão, cara. E, ó, galera, não é porque a gente tá... Eu tô encontrando com os professores, tá nada combinado, não. Isso aqui é o... Eu faço esses vlogs aqui e nem de longe eu combino. Eu vou catando eles pelos corredores, até porque eu não quero perturbar eles, que nesses momentos a galera tá toda concentrada. É, tá toda corrigindo. A gente tá no gabarito extraoficial. Mas você... Tudo que a gente tá falando tá gravado, né? A gente deixou tudo gravado na supervisão. As questões de prova a gente já tá cortando. E a equipe vai cortar as questões que vocês falaram e comparar com a prova, beleza? Pra provar pra você que o negócio é bom. Outra coisa. Show, eu vou de bola. Quantas questões vieram? Seis questões. Uma relativamente fácil. Quase igual no último concurso. Falamos ontem na revisão. Falamos nas cinco dicas de ouro. Pô, eu tô aqui, eu tô emocionado porque as cinco dicas de ouro foi uma coisa que a gente surgiu durante o evento. E nós tivemos a sorte, né? Porra, eu tô emocionado, cara. Porque a gente fica numa emoção. Olha aqui, cara. Eu falei de PA e PG, assim. Tá lá a questão de PA. Duas questões, cara. Se o cara só lesse as cinco dicas de ouro, ele ganhava duas questões, cara. Porra, cara. E zero a dez. Eu tô emocionado. Zero a dez de nível de dificuldade das questões. Então, das seis questões, nós achamos uma média difícil, mas três questões difíceis de interpretação. Pergunta que eu tô perguntando. Pesado de interpretação. Mas pergunta... Mas nós falamos, função do segundo, não, falamos todas as questões. Pergunta que eu fiz pra todo mundo. Mas o aluno que estudou na plataforma, se dedicou, fez uma boa prova? Cara, fez uma ótima prova. Teria, das seis questões, eu vou dar uma colher, deixar uma e ganhar mais cinco, quatro questões. Pô, é um índice muito bom. Ô, Evandro, eu fico, cara. O militar, você... Eu fico, cara, isso é... Você segura o militar. Evandro, é, cara, você sabe o nível de responsabilidade que a gente tem, o compromisso que a gente tem com o aluno. E isso, nesse momento, chega assim, ó. É um piano que sai das nossas costas. Já vou botar em poção de sentido, senão eu comecei a chorar também aqui. Cadê o lustoso? Eu tava em cima. Vamos lá. Galera, vamos dar uma passada. Ah, pra gente ver. Ô, eu falo com a galera, né? A estrutura é do caralho. Aí, equipe, tá boa ou não? Tá boa ou não? Acho que a equipe nunca teve tão boa. Não, nunca teve. A gente nunca teve esse nível. Oito anos já falou, ó. Mas, cara, a equipe, enquanto aí, ficou um coesa. Não, e grau de bagagem, mulher queira? Não, de profissionalismo. Não, hein, lustoso? O que eu tô falando? Não, tá, eu tô emocionado aqui, o quê? Não, tá, você... Falou nas aulas. Ô, lustoso, ô, lustoso. Cara, é por isso que eu e você, a gente tem o emocional mais seguro. Não, não. Bajo chorando, ele chorando. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento. Mas é felicidade de entregar, assim... Felicidade, assim, de missão cumprida, entendeu? É o que eu tô falando ali, eu tô batendo na tecla do tipo, assim, a gente tem tanta responsabilidade que a gente estuda a banca pra saber exatamente o que a banca vai cobrar, como vai cobrar pra nosso aluno a gente entregar dentro da instituição. Eu não quero perturbar vocês, não, que a gente tem que fazer a correção. Agora, vamos só ratificar o que você falou. Sentimento de missão cumprida. Quantos anos juntos? Vamos pra doze. Doze. Aqui vamos pra oito. A gente falou na escada, mas eu quero te ouvir. Nunca vi equipe tão boa em nível de profissionalismo. Não, hoje ninguém bate, não. E outra, tu elogiou ali no final, mas aqui eu ainda dei uma comida uma hora da manhã, que é pra manter o nível. Deleza. Eu ainda dei uma comida. Galera, se inscreve no canal, dá uma curtidinha. A gente tá no frevo e vamos que vamos, tem muita coisa pela frente ainda. Alô, você?